Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre como formar casais e eu vou ter que fazer algumas mudanças, não deu muito certo eu juntar o Pulenta Catraquina, que é o casal Lutina. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eles estão, já vou fazer essa mudança aqui com vocês e com o decorrer do vídeo eu vou explicar. Então, como vocês estão vendo aqui, esse é o Pulenta, você pode ver que ele só fica nesse canto aí praticamente e essa mocinha aqui em cima é a Traquina. O que aconteceu? Eles estavam aí, eu nem fiz exatamente aquilo lá que eu falei pra vocês de esperar eles namorarem, fazer carinho no outro, tudo. Só coloquei o ninho. Eu coloquei o ninho tem dois dias mais ou menos. Daquele outro vídeo, pra esse vídeo aqui já se passaram um mês, tá? Se passou um mês. e o que acontece? Eles ficaram uns 28 dias aí desse jeito. Eles ficaram 28 dias aí, ela sempre em um puleiro, eles sempre no outro puleiro. Aí, o que eu pensei? Eles devem estar já querendo namorar, alguma coisa assim e coloquei o ninho. Coloquei o ninho pra ver se eles brigavam, o que acontecia. Resumindo, o Pulenta não canta pra Traquina. Ele continua cantando pra namorada dele que tá ali, ó. Namorada não, né? A mulher dele. O que acontece? Aqui onde ele está, ó, não sei se você tá vendo, ele consegue ficar aqui no canto também e consegue ver ela lá. E ele tá começando a se apaixonar pela vizinha. Resumindo, ele não gostou da Traquina. Como a Traquina também não gosta dele. Gente, acontece. Acontece, tem que ter paciência, tem que tentar, tem que persistir. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar a Traquina daqui, vou colocar ela em uma outra gaiola com um outro macho que eu consegui. O outro macho é um cara amarelo arlequinho, ele tá com um ano, tem a idade dela. E o Pulenta, eu vou voltar com a mulher dele. Certo? Porque aqui, ó, eles não brigaram, mas eles também não namoraram. Ele não canta pra ela, ela não entra no ninho. E, bom, um não teve interesse nenhum no outro. Um não teve interesse nenhum no outro. Eu poderia persistir? Sim, eu poderia persistir. Eu ia deixar eles aí e ia ficar desse jeito aí até acontecer alguma coisa. Mas vocês podem ver, ó, ela tá super bem, ele tá super bem, mas não deu liga. Não deu liga. Enquanto isso, os dois pombinhos estão aqui ainda. Eles ainda não têm idade pra eu estar colocando o ninho. Assim que eu colocar o ninho pra eles, eu volto aí a filmar pra mostrar o que vai acontecer. O criador mudou. Vocês podem ver aqui, tá tudo diferente. A gaiola da Jade com o Tatá tava logo aqui em cima. Aí eu acabei trocando a ordem. Vocês podem ver se aqui é o ninho seis. Aqui já caiu por um oito. E o deles é o ninho sete. Eu vou voltar eles aqui pra baixo. Aqui quando eu montei na correria, eu montei errado. E aqui embaixo não tava a corujinha. Quem tava aqui embaixo era a Maisie com o Paçoquinha. Tanto que eu falei errado. Não foi por ela que o Pulenta se apaixonou. O Pulenta se apaixonou pela Maisie. E a Maisie se apaixonou pelo Pulenta. Os dois ficavam aqui nesse canto. Então, eu joguei o Paçoquinha com a Maisie pra cima. E eles eu ainda vou jogar lá em cima ainda. Eu vou jogar eles lá em cima ainda. Porque aqui não tá dando muito certo. Esse ninho tá aí. Já vai fazer uns dois meses mais ou menos. Que esses dois estão juntos aí. Ele canta pra ela. Ele entra no ninho. Ele chama ela pra entrar no ninho. Mas ela não tá gostando dele. Mas vamos persistir aí mais um pouquinho. Certo? Então, eu vou fazer essa mudança aí agora. E já volto aí com vocês. Voltei aqui, ó. Já passei o outro casal lá pra cima. Agora, já de que o Tata já tá perto do Pulenta. Né? Que é o ninho o oito. O sete. E o seis. Já coloquei o Pulenta com a mulher dele, né? Ele já tá bom junto. Desses dois aqui, eu já tinha tirado duas linhadas. Só que eu quis juntar ele com a Traquina. A Traquina tá na gaiola do lado. Coloquei ela com cara branca arlequinha. Esse aí é o Pituco. Aí, tá meus dois casalzinhos cara amarelo aqui. Com o cara branco aqui em cima. Que são os três casais aí que eu tava falando pra vocês que eu ia formar, né? Agora, esse aqui já é um casal formado. Daqui a pouco ele já começa a formar ela aí. Ela entra no ninho. Eles se dão super bem. Eu só desfiz, tentei desfazer o casal. Porque eu queria Lutino macho, né? E desse casal aqui só sai Lutino fêmea. Desse aqui vai sair Lutino macho. Então, acabou que vai dar certo também. Porque minha intenção era ser Lutino macho. Os dois, esses dois bebezinhos aqui. Eu vou ver a idade deles certinho. Pra eu poder tá colocando o ninho. E o... Ela foi dar uma espiada no ninho. Provavelmente amanhã ela já entra. Os outros estão certinho, né? E o paçoquinha com a mesa. Eu passei pra esse lado aqui, ó. Eles estavam ali embaixo. Junto com o pulente. Eles estavam ali. Agora eles estão aqui em cima. O paçoquinha é um cara padrão. Cara branca padrão. Canela. E a mesa é uma arlequinha em cima da pérola. Aí é isso. Ele tá sem número ainda. Que eu tenho que mexer no caderno lá. Porque o caderno tem o número do casal. E o nome e a mutação deles. Então depois que eu arrumar isso aí. Eu já coloco o número no ninho. Aí o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou mostrando tudo que foi acontecendo, ó. Vamos ver esses dois aqui o que vai dar. Esses dois já estão formados. Esse aqui tá esperando a idade. E eu tô na insistência com aquele ali em cima. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.